vou começar o vídeo pelas ferramentas, inchada, cavadeira de mão, cavadeira de boca fala de mão gente, porque é assim ó, fala igual a mãozinha, viu? aí eu fiz isso aqui, coloquei, usei as cavadeiras para fazer os buracos e colocar esses trocos de madeira que sobrou ali da construção fiz um canteirão do lado, dois, três naqueles modelos da agrofloresta nossa, agrofloresta gente aí eu coloquei um toco aqui, um lá, aqui o terceiro e aqui o quarto será que vai dar bom? já semeei, temos coentro neste canteiro mentira, aqui não tem nada temos melancia neste canteiro e coentro naquele outro canteiro agora espera para ver a próxima etapa aqui é colocar sombrite e é isso é isso é isso é isso é isso Obrigado.